Bom, o assunto é o seguinte... Qual é melhor, garotas altas ou baixas? Eu estou pronto, meritíssimo! Mais que pronto... Mas, peraí... Desde quando o Phoenix pega a mulher? PROTESTO! Ah é? Mas não fui eu que fui jogado no lago e ficou gritando igual uma menininha... Calma rapazes, agora não é hora de brigar! Prossigam com os seus argumentos... Enfim, continuando... As garotas baixinhas são as melhores, elas geralmente são mais meigas e gentis... As altas geralmente querem pisar em você, bem típico de algo que o Apollo curte... Segura aí! As joelhas altas são tudo de bom... Já demonstram pelo tamanho que geralmente elas possuem 80 de pura beleza... E elas possuem atributos pequenos, que sinceramente são muito lindos... Um momento! Ah cara, nem vem... Na verdade acho que está querendo desaproveitar delas para pegar manga... As baixinhas são melhores, além de ter vários atributos que se destacam... Segura aí! Ah, pera lá, veríssimo... Tu quer uma baixinha para morder tua canela... Bem que achei bem sujo você andando por aí com a Alice e a Emma... Protesto! Espera aí! Nós mulheres temos muito mais a oferecer, somos espertas, adentuadas e cheias de virtudes... Women... Protesto! Seguinte, vocês estão equivocados nas suas decisões pífias e fúteis... Na verdade as melhores são as que tem pau... Elas nem podem se considerar mulheres, mas sim deusas... E já dizia o ditado, a melhor feijoada tem linguiça... O melhor Kinder Ovo tem brinquedo... Igual vassoura, só presta com cabo... E digo mais, é igual moeda, ou é cara, ou é coroa! Então porra! Caralho! Tomeça! Mas peraí... Na verdade a mulher independente da aparência... O importante é te amar, porque vamos ser sinceros... Homem não anda podendo escolher muito né? Minha nossa! A última vez que vi uma virada dessa foi no jogo do Flamengo... Temos que concordar... Então as melhores são as que nos amam... Caso encerrado! Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo do Double Ataco! Vocês são muito importantes pra mim! Inclusive vou estar deixando o pix aí na tela aparecendo... E também na descrição pra quem quiser ajudar a gente a comprar um microfone... Vai ajudar pra caramba a gente, saiba disso! E aqui tá aparecendo na tela também o nome dos Busters do servidor... Se você quer ter seu nome aqui, dá boost lá no meu servidor do Discord... Seu nome vai estar aparecendo em todo final de vídeo! Muito obrigado por ter assistido e até a próxima! PROTESTO!